Saudações, Rubro Negras, você está no Fla Resenha e o Flamengo goleou a maior goleada da história do Flamengo em cima do Vasco. Foi nessa tarde você que assistiu esse jogo, viu a história acontecer na sua frente. Vamos comentar desse jogo, vamos comentar da repercussão, o Gabigol falou depois do gol, teve gol no cara. Gabigol voltou a fazer gol e a torcida ficou dividida, nós vamos comentar sempre dando um pouquinho de opinião aqui também. Mas de qualquer forma é aí uma tarde para se comemorar a nação Rubro Negro, tenho certeza absoluta que você Rubro Negro está com um sorriso de orelha a orelha. Então já nesse momento eu vou me aproveitar aqui da sua felicidade para pedir para você verificar a sua inscrição. É muito simples, custa nada, é um segundinho aí, é a regra do YouTube galera. Dá uma olhada se você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notícia do Rubro Negro mais querido do Brasil. Eu sempre trago para vocês aqui o nosso pré-jogo, pós-jogo, as informações diárias direto do nosso site lá, flarrezenha.com, onde nós temos uma equipe de redatores que te deixa super bem informado minuto a minuto em tudo em relação ao Flamengo. Vou falar de recorde que o Flamengo quebrou, marca histórica aqui, tudo bonitinho, as informações completas aí e outras estão lá no site. Então vamos aqui para o nosso pós-jogo. Uma apresentação do Flamengo formidável, tirando o primeiro gol do Vasco ali, que ali é muito mais velhito do Vasco do que... Claro, assim, tá, era um gol defensável ali, tá, o Rossi, a bola foi quase que na mão do Rossi ali, um pouquinho mais de reação. Ele poderia ter conseguido defender aquele gol, mas é um gol que eu acho que... Se você olhar a jogada direitinho, quando ele toma noção da bola, ele já sabia onde a bola ia mais ou menos, mas quando ele consegue ver a bola direita, eu acho que não deve ter tempo de reação ali para ele. E uma falha também da defesa ali do Flamengo. Uma defesa essa que está desculpada, pois nesse jogo nós vamos falar, inclusive, de Davi Luiz, tá? Galera, vitória de 6x1 em cima do Vasco, a maior goleada do Flamengo em cima do Vasco na história de virada, né? Esse primeiro gol aí do Vasco, logo depois o Vasco, quando o Flamengo mete o primeiro gol, sofre um apagão completo. Então, eu acho que eu não preciso perder o meu tempo nem o seu analisando o jogo do Vasco, porque o jogo do Vasco não existiu. Dificilmente o Vasco ofereceu qualquer tipo de resistência para o Flamengo, tá? Sem falar em perigo, né? Não estou falando só de resistência, quanto mais perigo, né? De um contra-ataque ou um ataque ali que o Vasco tentou fazer que o Flamengo teve dificuldade. Se isso aconteceu no jogo, tirando o lance do gol, se aconteceu no jogo uma ou duas vezes, seria muito. Ah, e a torcida foi embora, hein? A torcida foi embora de novo, nós vamos falar disso também, é importante demais, gente, não esquecer de falar disso, que a torcida do Vasco, mais uma vez, um ano depois, abandona o seu time, depois de uma goleada do Flamengo de virada. Mas vamos lá, os autores, quem fez gol hoje, né? Everton Cebolinha, que foi considerado aí o cara da partida, realmente jogou muito bem, tirando um lance que eu acho que ele foi fominha demais, como a gente fala no futebol aí da rua, né? Aquele moleque que não solta a bola de jeito nenhum, obviamente o fominha, o Everton Cebolinha vai subindo pela esquerda que assim, e o Gerson estava livre, 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 em direção ao gol, tipo, os caras na frente dele ali, mas nenhum zagueiro do Vasco estava prestando atenção no Gerson, era a bola no Gerson, ele mandava na caixa, com o direito a parar um tempo para olhar onde ele queria bater, porque os caras estavam distantes dele de verdade, o cara estava solto e era fácil do Cebolinha jogar para ele, era muito fácil, era um passe muito fácil de acertar ali, mas, tirando esse lance aí, uma atuação do Cebolinha muito boa, fora da curva, Pedro, sempre o Pedro faz gol toda hora aí, de torto a direito, fez um gol de peito, Davi Luiz, que nesse jogo jogou muito bem, estava fazendo funções, além ali de trabalhar junto com a zaga, tinha hora que o Davi Luiz estava lá na frente, depois que ele fez o gol, parece que tomou gosto, ficou mais ainda, né? A Rascaeta sempre, tirando, acertar escanteio, teve um escanteio com a Rascaeta, pô, aquele negócio ali que ele fez ali é inaceitável, mas vamos deixar para lá, vamos deixar, porque assim, hoje é dia de festa, mas esses pequenos erros que o Flamengo cometem, a gente não pode deixar uma goleada dessa mascarar isso não, isso aí o Tite tem que trabalhar esse negócio, que pega um time bom por dia, gente. Bruno Henrique também entrou e fez o gol, segundos depois, minutos, sei lá, e Gabigol, que fez o último gol aí, um gol, jogada que fizeram toda para ele, ele só encaixou a bola e botou para dentro, um toquinho assim no pé dele, a bola entra, mas é isso que a gente espera do goleador, do atacante, né? E foi para a torcida, agora vamos falar aqui, primeiro, já vamos aproveitar que a gente está no Gabigol, e falar aqui, né, da, é, do, bom, o Gabigol fez o que ele faz, né? Foi para cima da torcida, fez a comemoração dele, beijou o escudo, e parte da torcida, logo quando ele foi, apareceu no tela ou que ele ia entrar, já começou a cantar a música que foi prometida para ele, né? Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão e etc. E houveram, as, as, os protestos da torcida continuaram em relação ao Gabigol, inclusive na hora do gol, teve vaia, teve gente em silêncio, teve, enfim, xingamentos, e não foi uma música só cantada para o Gabigol em relação à protesta, e ele comenta isso daqui, eu vou pegar as aspas do Gabigol aqui, essas aspas, inclusive, eu mesmo postei nas nossas redes sociais em tempo real, então vamos lá. Na verdade, eu estou muito bem, o repórter pergunta para ele como é que ele estava em relação às críticas. Na verdade, eu estou muito bem, tudo depende do ponto de vista que enxergamos as coisas. É claro que não vou conseguir agradar todo mundo. Também sei que tem muita gente que quer estragar essa relação entre Flamengo, torcido e eu, né? Ele falando aí, tem gente que quer ativamente estragar essa relação, acho que mais que agora é a opinião, bom, daqui a pouco eu falo. Mas é só focarmos na parte boa. Bom, aí depois ele comenta também, novamente, o repórter pergunta se ele se arrepende de tirar a foto, ele diz que ele já falou que se arrepende, diz que nunca colocou nenhuma camisa de outro time do Rio, mas que de outros times, de outros lugares, ele tinha costume. Sobre a fala do Gabigol, um pequeno comentário aqui, ele disse que muitas vezes ele vem dizendo isso, né? As pessoas querem me prejudicar, tem YouTube, é jornalista que quer me prejudicar. Bom, Gabigol, você poderia ter resolvido essa situação muito rapidamente falando a verdade, só que você mentiu várias vezes para a torcida, né? Então quem mais quis te prejudicar nessa situação aí foi você. E eu colocaria junto também aí a sua assessoria de imprensa, que tem que ter alguém pulso firme lá dentro, para quando acontecer um negócio desse e você dizer que quer mentir, o cara que é contratado para te assessorar, ele tem que falar, você não vai mentir coisa nenhuma, vai destruir tua carreira. Então, essas duas pessoas te atrapalharam aí, você e teu assessor de imprensa. Mas de qualquer forma, o que eu espero do Gabigol é que ele entre enquanto ele estiver jogando pelo Flamengo, entre e faça gol, é isso que eu espero. E quem da torcida quiser perdoar, que perdoe, e quem não quiser, não perdoa, aí já não é mais comigo. Bom, vamos lá, galera. Voltando aqui, que foi uma goleada histórica, isso é importante a gente frisar, mas também é uma repetição de um feito histórico, tá? Porque a última vez que o Flamengo havia goleado o Vasco por dois anos consecutivos, ou seja, goleou em um ano, e no ano seguinte também, isso só aconteceu em 1938, aí depois em 1939, tá? E voltou a acontecer agora em 2023, né? Que no ano passado a gente venceu eles por 4x1, e agora a gente venceu só que de 6x1. Então, no ano passado, também é importante a gente lembrar que a torcida do Vasco abandona o time, grande parte da torcida, ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo marca os 4 gols, e a torcida começa a retirar a faixa e ir embora do estádio. E esse ano, completando praticamente o ano, porque isso aconteceu no ano passado, no dia 5, nós estamos no dia 2, aconteceu a mesma coisa, só que um pouquinho depois. Um pouquinho depois, mais ou menos no início do segundo tempo, ali a galera começou a ir embora, a própria Rede Globo, que estava transmitindo o jogo, mostrou novamente a torcida do Vasco, indo embora durante o jogo. É a torcida que diz que não abandona o seu time. Bom, parece que tem alguns que abandonam, não estou falando que são todos a torcida do Vasco, obviamente, mas alguns abandonam, eu sei. Bom galera, é isso, noite de celebração aí, noite de alegria para o rubro negro. Ainda verificam alguns probleminhas que precisam ser corrigidos, mas é óbvio, nenhum jogo vai ser perfeito, o Flamengo nunca vai entrar e fazer um jogo perfeito. Mas, tem algumas coisas que a gente não pode aceitar, mas isso eu vou deixar para falar nos próximos vídeos, tá? Isso eu vou deixar para falar nos próximos vídeos, porque hoje é sem cornetar, sem nada. Hoje a gente dorme líder, líder do Campeonato Brasileiro. E é isso, segue o líder, sauda a São João Muro Negras e até o próximo vídeo.